No vídeo de hoje eu trollei os meus amigos aqui na Naruto Jedi Mega E esse vídeo ficou muito engraçado, então assiste até o final porque tem uma surpresa Bom, já mandei mensagem lá no meu grupo de amigos e duas pessoas respondeu Então acho que vai ser perfeito pra gravar esse vídeo Opa, salve Puck Salve, Volte E aí, tá afim de gravar um vídeo? Ah, eu não tava tão muito também não, mas... Ah, para de preguiça Vamos aí, Volte, vou abrir o mapa aqui, você entra? É um minigamezinho, te cria? Cara, acabei de tomar meu café, mano, então eu tô 5% Ah, então vamos Bora, bora, vou abrir aqui o mapa Beleza, os parceiros já estão entrando no tempo para não jogar esse minigame Resumindo pra vocês o que vai acontecer Estamos aqui numa nova Naruto Jedi A Naruto Jedi que eu criei, a Mega Então eu chamei vocês aqui hoje pra gente estar jogando alguns minigames Tipo, alguns não, né, só o Porta Errada Mas e aí, vocês estão prontos pra jogar comigo? Cara, eu tô prontíssimo Cara, a coisa é a seguinte Você já refletiu o que todo mundo fala? É a Porta Errada Mas ninguém nunca falou Qual é a Porta Certa? Bom, a Porta Certa é todas Bom, geralmente seria a mais forte, né, que tem os modos mais fortes Ah, não sei Mas então, bom, bora fazer o PVP inicial de cria? Bora Bora Não, não, já tira esse espada da mão E... Não, vai, vai, vai Uma pergunta Vai valer a Kunai e as coisinhas? Ah, não Tem que ser PVP de cria É a mão mesmo, na mão É a pergunta O que você acha? Falou Que isso? Falou Ah Quase, você é sujo, mano Por quê? Sujo demais Por quê? Você usou o modo no vale, mano Ah, você quer ir uma normal, então? Com certeza Sim Eu tô mal, beleza Já que vocês querem ir normal, então vai Um, dois, três, valendo Bora Vamos embora Paulo, foca ele, mano Então vem pra cima Foca ele, vai os dois aí Então toma, então, toma Beleza Ah, o Valde já foi Ah, eu te avisei, mano Beleza Não, todo mundo jogou bem Vocês jogaram muito Mas beleza Bom, vamos lá ver A minha porta aí é vermelha Chubirão, dom, dom Chubirão, dom Vai lá, Paulo Azul Azul? Bom, vê aí o que vocês pegaram Amarelo Amarelo? Vê aí o que vocês pegaram Bom, vamos falando aí Porque o meu modo Ele é muito bom Pera, que moda desse? Do Sasuke Então, é porque, tipo É uns modos bem diferenciados, tá ligado? Você pegou Crazy Esse aqui Pega aí, coloca Olha Marião do Pikachu Pegou o Marião do Pikachu E você pegou o Renegão Supremo do Sasuke? Peguei Tá, na Naruto Jedi Eu peguei o Instinto Superior Caraca E aí Mas pera, tá o Goku aqui na Naruto Jedi Aí, nada a ver isso aí Mano, eu peguei o Goku Vocês vão chorar? É o Goku? Ah Eu tô de Pikachu, mano Ah, vem, vem, vem Vem, vem, vem Sem choro, sem choro Pvp Vai Um, dois, três Vem Vem pra cima é raio Nossa Vem pra cima eu tomo raio É sério que você tá tentando dar um rainho, mano? Eita Vamos Vamos Para de bater na Kunai Eu tô na mão, mano Tô parado Puck, ele é muito forte Puck Eu não sou forte não, mano Eu sou só o Instinto Superior Caraca Vamos ver se ele é forte mesmo, né? Ah Vamos ver se ele é forte mesmo, né? Vamos ver se ele é forte mesmo Então toma, então Será que ele é forte? Será que ele é forte? Bom Dá uma zero pro Crazy, e aí? Bora mais uma? Cara Bora, bora Bora, bora Beleza, então Ó, minha vez e cor verde Mano Eu tô muito forte hoje Eu tô muito forte hoje Eu peguei rosa Pegou rosa? Eu peguei ciano Hum Pode crer, então Cara, eu peguei um modo Paulo, troca comigo Um modo Cara Qual que é o seu? Cara, eu peguei Mano, eu vou te dar a opção de você trocar comigo, não Eu tô com o TC Gun e Karma Mais Karma Você tá com o TC Gun e Karma? Eu vou trocar porque eu acho que isso aí é uma coisa Não, não vou mais trocar Não, não, não vou mais trocar, não Você demorou muito O que você falou, Puck Você demorou muito Ah, o cara tá com o modo de Dragon Ball Não tô, mano Eu tô de Deus Hokage, cara Deus Hokage? Aham Olha aqui, eu tenho a roupa de Hokage ainda Caraca Cara, eu tô de... Modo Jubi É sério? Bem diferente esse Deus Hokage Você gostou? Olha aqui Olha o Deus Hokage Sumidão Caraca, mas será que ele é tão forte quanto o Goku? Não sei, vamos aí? Vamos aí Vai Pera aí, tô chegando 3, 2, 1, valendo Vai Foco crazy Nossa, vocês são muito fortes, mano Calma Vocês são muito fortes, velho Posso voar, mano Calma aí Volte Olha aqui pra mim Você tá bem, mano? É que você deu uma travada Eu tô bem, cara Eu vou te ajudar Volte já foi Eu ajudei ele E aí, Paulo, de boa? De boa, cara Você tá deixando eu bater em você? Você quer que eu te dê um tapa? Me dê um tapa Cara, eu acho que o Chris tá roubando, mano Você acha que eu tô roubando? Cara, você pegou Agora pegou Deus, sei lá Hokage Mano, eu tô tendo sorte Não tem como Só vocês abrirem minha porta, ó É o modo Tenho certeza, Volte Que ele tá roubando É bem esquisito isso aí Nada a ver, nada a ver Nada a ver, nada a ver Ó, vamos fazer assim, então Último round Já preciso, sei lá Que eu não tô roubando Eu vou primeiro Mano, quem ganhar de mim, mano Eu dou 50 conto, velho Caraca Assim? Aham Quem ganhar de mim Pug? É Pug, 25 pra cara Não, já sei, já sei Ó, ele é meio ruim no PMP, né? Já sei Bom, vocês preferem 50 reais Ou cada um mil Robux? Ah, cara Mil Robux Mil Robux Mil Robux? Pug, Block Fruit, mano Quem ganhar de mim Eu dou mil Robux Exatamente Pode ser? Pode ser, pode ser Então vai, escolher a porta Vai lá, Pug Ah, pera Laranja Eu peguei laranja E você? Rosa? Peguei rosa Claro Peguei o roxo Fazer uma troca? Oh, peguei modo bom, tá? Com a cor aí, laranja Ah, os caras fazendo troca aí de cor, mano Eu peguei um modo muito bom, tá? Caraca Eu peguei um modo muito bom, cara Cara, eu acho que eu ganhei Por quê? Você acha que você ganhou? Eu peguei o Barion Oh, Barion E você, Sucura Ricona? Tá, eu acho que essa é o perco, mano Eu peguei Saitama com o instinto superior Ah, você perde? Volte, ele tá roubando Ah, não Eu não tô roubando Eu não tô roubando É o Saitama É o Saitama Por que o Saitama já tá roubando? Porque esse cara não tem louça pra lavar, não? Ah, por quê? É um soco É o Saitama É o Saitama É o Saitama E aí, bora? Cara, eu quero te desafiar Você quer vir primeiro, então? Quero Então tá bom, pode vir É, punk Gera, meu no books Faz a contagem aí Vai 3, 2, 1 Valendo Vai Ele vai me dar só um tapa Pior que não, mano Viu? Falei, meu modo não é tão bom assim, cara Nossa, não é tão bom, mas é muito forte Por que é forte, mano? Liga pra cima Pô, o Valte tá quase me derrotando aqui, cara Bora, bora Nossa, o Valte tá quase me derrotando aqui, mano Cara, só que o Valte Valte teve vantagem Que vantagem, cara Vamos, Valte Ele fica girando Vamos, Valte Vamos, Valte Vamos, Valte Esse modo é muito rápido Eu não consigo acertar, Valte Eu tô te vendo aí, Valte Beleza Caraca, o Valte não tá tomando dano? É impressão minha Tá, tá tomando muito dano Nossa, tá vendo? Muito dano Eu acabei de girar em você, Valtecraft Pelo menos eu não perdi mil Robux à toa Ai, mano Você é muito ruizinho, mano Que ruim Rui? Você pegou os três modos mais fortes possivelmente? Nada Isso se chama habilidade, mano Cara, você é um ladrão Ladrão? Ladrão, Valte Você roubou muito, velho Por que eu tô roubando? Qual pra vocês tem que eu tô roubando? Cara, primeiro você pega Eu nem lembro qual que foi O Instinto? É, o Instinto Aí depois você pega o Deus Hokage O que que isso tem a ver? E, Valte, explica o que ele pegou agora, Valte? Cara, ele pegou o Goku Mas aí tamo Normal Porque eu não posso Só porque eu peguei o Goku Eu não posso Na Naruto Jedi Não pode? É roubo? Claro que não Ah Não seria roubo Se você tivesse pegado dois modos fracos E agora esse modo super forte Ah, nada a ver Nada a ver Vocês estão chorando, mano Vocês estão chorando Não Eu sou muito ladrão, mano Vou até fechar o mapa, tá? Porque, mano Na moral, mano Vocês estão chorando demais Ah, vou até fechar aqui o mapa Pra vocês não chorar, mano Eu não chorar Ah, crazy Mano, que vídeo foi esse? Você roubou muito É, chama a gente pra fazer essas palhaçadas Você acha que eu tava roubando? Ah, é que Que muito Ah, beleza Tá chato, né? Beleza Calma aí Tá, pra vocês não ficarem falando que eu tô roubando e etc Bom Passa aí, vai Cada um passa aí a conta do Roblox de vocês Vai, pode passar Ah, caraca Passa, passa aí Passa aí Passa aí Vocês vão receber sabe o que? Passa aí Receber o que? Bom, pronto Andei no chat Vocês vão receber um Robux Um Robux É, um Robux É, Valt A palhaçada não tem fim Cadê, Valt O seu Robux? Um Robux? Não, cadê Cadê sua conta aí, Valt Deixa eu ver Essa aqui, ó Ó Ó, vamos mandar aí pro Pro Puk Um Robux Aê, Puk Olha aí Caraca Tô abrindo Nossa Boa Aê Caraca Não é que ele me deu mil Robux? Caraca, Crazy Você não é essa mesmo? Bom Eu sabia que tava roubando Valeu pela participação de vídeo Que vocês foram trollados E ganhou mil Robux Aê 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 Aê